Ela vai iniciar a sua série com o seu exercício, ó. Apresentou o Soares, muito difícil, bem executado, firme. Ela vai fazer agora o giro sobre cócoras, que é um giro que tem uma dificuldade alta. Fez duplo giro de cócoras, que tem uma dificuldade alta, bem executado, firme, precisa. E o que é mais importante na ginástica de trave, né? Ela é dinâmica, ela não tem grandes pausas. Vamos se preparando para o exercício ginástico dela. Flick layout, muito bem executado, alto, chegada firme, o Iber sem as mãos. Você vê como ela é habilidosa, mesmo ela tendo tido um leve desequilíbrio, ela conseguiu ligar os outros dois exercícios, porque ela conseguiu se consertar ali no meio do exercício, muito bom. Agora uma cortada simples. Exercício de dança. Difícil exercício ginástico, trocando de eixo, de direção com a ponta de pé, que muitas vezes as ginásticas costumam não fazer tanta ponta de pé nesse exercício. Ela fez bem executado. Salto gato seguido de outro salto ginástico. Cumpriu aí a exigência de dois saltos ginásticos. Se apresentando muito bem, vai se preparar agora para a saída. Você vê que a saída dela, ela se prepara de uma maneira diferente. Ela está de costas para o corpo da trave, ó. Flick, flick, duplo carpado. Muito boa a série, firme, segura. Vai jogar aí uma nota boa. Você vê que ela e a Irina ali, super tranquila, teve um errinho aqui. Mais um dia comum, né? Mais um dia comum, na trave, que só tem 10 centímetros, me apresentando super bem. Está tranquila, Irina, estou bem. A grande apresentação da Júlia Soares foi recepcionada ali pela Irina Liatchenko e recebendo também o carinho das outras atletas que estão ali na área de concentração. Só passando a informação, a gente viu as apresentações da Lohane Oliveira. A Lohane assumiu a primeira colocação, né? Com 12,633. E depois a Vitória Dias, que ficou na quinta colocação, com 8,533. E aí ficamos na expectativa da nota da Júlia, enquanto a gente vê, né? A gente revê, né? Alguns trechos da apresentação dela, muito boa, por sinal. Série muito firme, o flick layout muito bem executado. Olha aí, o momento que ela faz e verseia as mãos e mesmo assim ela consegue ligar com os dois exercícios, com flick e mortal grupado. O flick, flick, duplo carpado. Uma saída bem difícil, não é uma saída fácil, porque ela não tem visão da trave para iniciar e ela faz dois exercícios para a saída. Então ela tem uma bonificação ainda mais do que se ela fizesse um exercício e a saída.